O que é Sharia? Todos os dovelos são para Allah em primeiro lugar. A palavra Sharia se refere a toda a religião do Islã que Allah escolheu para seus servos, com o início de gualós das provendezas de três para a luz, e o que ele recebeu para os servos e expliqueu a eles sobre os mandamentos e proibiações, Halal e Haram, aquele que seguiu a Sharia de Allah considerando como permissiveu e que ele permiteu e considerando como proibiu o que ele proibiu. Alcançara o Trifino, aquele que vai contra a Sharia de Allah este seu expondo a ira, heritação e pontiação de Allah, Allah exterando seja diz, Então, te estamos, ó Massengero, o caminho reto da religião, observa-o, pois, e não te alterizmos a compreensão dos interpentes. Al-Jathia Al-Khalil ibn Ahmad, que Allah tem em desigote dele, diz, A palavra Sharia se refere ao que Allah percebeu para as pessoas em relação às questões de religião, e o que ele ordenou que elas aderissem, quantos oração, jejum, haji e assim por diante, e o Sharia, e o Sharia. Ibn Hazm, que Allah tem em desigote dele, diz, Sharia, o que Allah, externo seja, presiveceu através dos labios de seus profetas Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, em relação à religião e dos labios dos profetas, que a paz estejam com eles, que verão atualmente, a regra dos textos, divulgação, dever ser condiência e decisão final. A ordem ligam-se de termo Sharia, se refere ao lugar em que um savelho pode vir a beber água, e o local no rio onde ele se pode beber, a la ex-tanto jesbis, interpretação do significado. Preserve-vos mesmas religião que ravinha em paranoia, a qual te revelamos, a qual ravizamos, recomandos de Abrão, a Moses e a Jesus, dizendo-lhes, observais a religião e não despete a cresce disso, em verdade, os idolatras, sinceramente daquilo e que é conversado. Ela é ele quem lê a praz e caminha para seus contritos. Ashwara em suas interações e relações como altas pessoas, e saem por diante. Todos os dobeiros são para Allah, Senhor dos mundos. A razão para isso é que sair e significar obediência a Allah, e seu Messingheiro. Aquele em autoridade, dentre-nos, Allah, ex-tanto jesbis, em temperação do significado, o fiz oberação a Allah aos Messingheiros, e a outro abadis, dentre-vos, al-Nissá. Allah ordinei obediência a ele, obediência aos seus Messingheiros, em muito vericá-los do Corão, e proibiu a desobediência aos seus Messingheiros. Ele prometeu sua satisfação, perdão, misericórdia, e para eles, em troca de obediência e seu Messingheiro. Houve verdade significando deixaria a seguir os Messingheiros e obediência a Allah, mas isso contar a Sharia, significa ir contar a obediência, aos Messingheiros, e obediência aos Messingheiros, e a religião de Allah. Os sabidos competem, permanentes de ser, a Sharia, e aquela, através da que Allah enviou seus livros, e enviou seus Messingheiros, às pessoas, para que o Corão, em pratica, por meio da adoração, e a Allah, e buscam a promessa de ele, de o Corão, como é que ordenamos os Messingheiros? O caminho certo a ser seguido, e que está de acordo com isso, em outras palavras, aquilo que está de acordo com as infiltrações de Allah, que foram enviadas, o último de seus Messingheiros. como ele disse, em setenta e três, seitas, todas, as quais, entreversões no fogo, exceto uma, foi perguntado, quem são esses Messingheiros de Allah? Ele respondeu, aqueles que seguiam o caminho, que ele e os meus companheiros, seguimos, isso é, incluir na Sharia. Quanto aos caminhos, taricás, que diferem distos, com as taricas, dos sufíres, o tiandes, os Messingheiros, os cadris, e sim por diante, esses são caminhos invodades, não, e permito, assim, seguirlos com a propensão, de alcançar, o previsto de Allah, qual o faria seja. Para obter mais informações, com glitz a responsa, a pergunta, e Allah sabe-meis. Obrigado.